que linda olha o coração dela batendo desparado que barato mostra a janelinha cadê a janelinha vem ver aqui vamos ver vamos mandar um vídeo pra mamãe que barato que barato gatinha seu coração como é que ficou quando caiu o dente mostra ai que barato cadê a janelinha cadê a janelinha porque ele ainda me incomodava pode ir pode ir hello meu dente caiu agora eu vou pra escola ai clarinha minha filhinha eu to comendo bolo acabei de cair meu dente eu to comendo bolo de sobremesa do jantar cadê seu dente meu deus ai que agonia você já caiu menino seu já caiu eu não caiu e você que tem uma janela no meio da boca cadê a janelinha manda um beijo pro severino tchau Severino tchau Severino Zoe na escola hoje ela quis levar o guarda-chuva pra sala de aula minha amiguinha levou outro dia então eu falei tá bom vamos ver se eu vou levar bronco ou não por ela que eu levava o guarda-chuva pra sala e tava chuva ficando só nem precisava de guarda-chuva mas ela quis usar então tô chegando aqui pra puxar meu ferro tô todo dolorido do treino de abdômen de ontem e hoje é dia de ombro bom dia pessoal hoje a gente vai começar o show das bengalas vocês já viram esse show? a gente já foi na nossa escola Bambaby que é super legal e a gente aprende bastante e agora hoje eu e o meu pai vamos começar o show da bengala primeiro a gente faz juntos e eu fico e ele fica atrás porque eu já sei um brinde, um brinde bengalas e agora vamos começar o melhor show vai pra trás assim ó e agora primeiro eu depois vai vamos começar vamos pra lá e pra cá com sua bengala mambambi na Zoe gosta de passar perrengue pra lá e pra cá opa com a bengalinha mambambi não tem que não pode acontece não tem nada que errada barulho em aula barulho em aula barulho em aula é aula é treinamento pai puxa que agora é treinamento tá bom agora é treinamento vó você já vai gravar o nosso treinamento ó aí bateu bateu é isso aí pessoal muito bem café da manhã na casa da vovó ovinho panqueca ia bater demais aqui tem uns bordô taram panqueca de banana com proteína taram taram café da manhã do papai para muito peso você é pequena mas eu consegui carregar 10 kg tá é tá muito forte você consegue tem ovo pra todo mundo tem ovo pra todo mundo ó ovo com manteiga e mel ó o pessoal que pergunta a receita da panquequinha de proteína da zozo é basicamente ovo banana whey protein pãozinho das galáxias extrato de baunilha e óleo de coco spray pra não grudar vou fazer isso quente uuu uuu quer que eu mostre quero ai pobre da vizinha esperem aí que eu já volto viu e aí zoe uuu quer ver que eu sei fazer isso quero parafuso outro pé aqui e ó deixa mostrar de novo um e um viu que eu sei fazer muito bom agora vamos terminar de tomar café da manhã porque a vizinha não merece isso de manhã cedo deixa aí Zó e para fala pessoal estou fazendo entrevistas com médicos, antrólogos, nutricionistas atletas preparadores físicos educadores físicos pessoal de medicina do esporte medicina integrativa, regenerativa nutrologia um monte de entrevista interessante lá para a Doctors TV que é o canal da Doctors First e estou colocando também no meu canal então ontem eu coloquei a entrevista com a nutricionista Nanda Miller sobre jejum intermitente dieta low carb ela que já emagreceu um monte de gente famosa tem o clube Pera com um monte de aluno emagrecendo e mantendo um estilo de vida saudável vou colocar o link aqui para você assistir a entrevista completa tenho certeza que vocês vão gostar está com uma retenção bem interessante eu vejo se a entrevista pegou pela retenção de média ali do público quem nunca ouviu falar no grounding está aí, pesquisa bota um google lá você vai entender ouvir som de natureza sabe? você fazer uma trilha você escutar o barulho de folha de pássaros isso tudo ajuda a desinflamar o corpo olha e as pessoas às vezes falam ai meu Deus dieta anti-inflamatória mas calma, vamos lá o que você está fazendo? então até vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi um dia e ela assim nossa, eu estou desanimada eu acordo desanimada eu estou sem vontade de treinar eu estou dormindo mal enfim ai vai virando um bololô uma coisa vai levando a outra a pessoa vira uma bola de neve e eu falei mas vamos lá você pega sol? ela não vitamina D é importantíssima, né? não